Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Celso Jr. para mais um vídeo de otimização do Premiere para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas maneiras de como vocês podem criar legendas automaticamente de vários vídeos. Isso me facilita bastante e espero que facilite de vocês também. Então já deixa o seu like. Bora para a vinheta! Bom galera, no vídeo passado eu mostrei passo a passo como que vocês faziam a legenda para ser gerada automaticamente de forma rápida. Fácil e grátis. O melhor de tudo é que é grátis. Vou deixar o link aqui nos cards. E lá eu mostrei para vocês como vocês fazem passo a passo. Aqui eu só vou mostrar para vocês como que vocês fazem para legendar vários vídeos. Bom, eu vou estar aqui com o meu Premiere CC 2021 aberto. Aqui eu estou usando o CC 2021, que é a versão mais atual. E eu vou mostrar para vocês essa primeira maneira que é mais recomendada para o CC 2021. Como o CC 2020 tem uma forma de legendar diferente, eu recomendo a segunda maneira para o CC 2020. Eu estou editando um projeto onde a pessoa fez vários anúncios para colocar no Facebook Ads. Então eu fui lá, gravei e já editei. Já estão todos editados, estão com alguns efeitos. Metabolismo! Então eu já posso legendar, pois todos os meus vídeos estão finalizados. São nove vídeos, eu separei eles por sequência, tá? E eu deixei uma timeline com eles seguido. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar ele em baixa qualidade mesmo. Deixa eu ver se já está definido isso. Em bitrate 1 mesmo, só para ter a voz e eu conseguir fazer o upload rapidamente. Eu vou até desativar essas opções aqui de máxima qualidade e tudo mais. Eu posso até colocar para usar o Previews e usar os Procs, para ser mais rápido na exportação. Então eu vou jogar lá na área de trabalho mesmo. Aí ó, um vídeo de 4 minutos e 40, ele está exportando por volta de 2 minutos. É bem rápido, vamos esperar. Aqui eu poderia ter deixado grudado cada vídeo juntinho. Só que como eu quero mais organização, eu deixei assim mesmo com uns espaços. Para depois que eu for copiar a legenda, eu consiga saber qual a legenda de cada vídeo. Então, com o vídeo finalizado, está aqui na área de trabalho. Nós vamos lá no estúdio de criação. Vem criar publicação, carregar vídeo e pega o vídeo. Ele vai fazer o upload bem rapidamente. Escolha a página que eu quero colocar o vídeo. Pode ser em qualquer uma. Eu explico isso mais detalhadamente lá no meu vídeo. Se vocês quiserem saber passo a passo, o vídeo está no Quartes. E assim que você começar a fazer o upload do vídeo, eu vou em legendas automáticas, ativo, ativo e espero fazer o upload completamente. Estão vendo isso aqui? É bem rápido. O vídeo deu 50 MB só. E logo em seguida, depois que ele for fazer o upload, o vídeo já vai começar a gerar a legenda automaticamente. Olha que legal. Aqui ele mostra quantas palavras que foram usadas no vídeo. Foram 711. E o Facebook não encontrou nenhum erro. Ele não ficou com dúvida de nenhuma. Então, a precisão ficou bem alta. Vou pedir para baixar a legenda. Assim que eu baixar a legenda, vou jogá-la na pasta que eu estou fazendo o projeto da pessoa. Coloca na pasta AU, que para mim é a abreviação de arquivos usados. Vou pegar o nome do projeto e renomear aqui. E agora eu já posso importar esse arquivo aqui dentro do Premiere. Fazendo a importação, é só eu arrastar para a timeline. Ah, aqui eu estou usando o Premiere CC 2021. Caso você tenha o CC 2020, os captions estão de uma forma diferente. Aperto OK e a legenda já vai estar automaticamente colocada. E agora eu só posso vir, copiar e jogar em cada vídeo. Dessa forma. Preciso colocar no começo da timeline. E finalizado. Coloquei a legenda em todos os vídeos. E agora é só exportar. Você já deve ter ouvido. Dá uma conferida, porque tem vezes que ele erra. Principalmente aqui nesse começo, que eu vou querer fazer só em uma linha. Eu vou ter que cortar. E aqui, o mais bacana desse Premiere CC 2021, foi essa aba aqui, que eu posso esplitar ou dividir as legendas. Por exemplo, aqui tem quatro linhas. Eu quero deixar só em duas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu venho aqui, divido. Aí ele fez dois. Eu só venho aqui, tiro a parte de baixo, onde eu não quero. E tiro a parte de cima, onde eu não quero. Facilitando muito o meu trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quando a pessoa se anima, resolve emagrecer, mudar de... E agora eu só vou fazendo isso em cada um. Pois as legendas, você não precisa ficar digitando. Bom, agora vamos para a segunda maneira que eu recomendo para o CC 2020. Você seleciona todas as sequências que você criou e fez a edição. Você vem em exportar mídia. Faz a exportação em baixa qualidade mesmo dos vídeos. Coloca o bitrate 1. Pode usar os procs, pode usar os previews. E joga lá no MIDI encoder. Ele vai exportar cada sequência em um vídeo. Exportando cada sequência em um vídeo facilita na organização. Só que ele não é mais rápido. Caso você esteja usando o CC 2020. Eu aconselho vocês fazerem dessa forma. Porque ele tem a aba Captions um pouco diferente do que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele não fica dessa forma. Porque ele cria essa camada aqui em cima com as legendas. E fica difícil de você cortar, mover e depois ficar mexendo assim. Talvez ele dê algum problema. Então, caso você esteja usando o CC 2020. Eu aconselho que você faça dessa forma. Que vai ficar muito mais organizado e fácil de você manusear. Porém, se você estiver no CC 2020. Essa primeira forma que eu mostrei para vocês. Está muito boa e rápida. Além de você ter essa funcionalidade de esplitar. De dividir as legendas e só deletar a parte que você não quer. Isso ganha bastante tempo. Então, continuando nesse método. Depois que você faz a exportação de todos os vídeos. Você vai fazer basicamente a mesma coisa. Você vai vir em criar publicação. Carregar vários vídeos. E você pode arrastar para cá todos os vídeos. Seleciona a página que você deseja. Pode ser qualquer uma. E ele vai começar a fazer o carregamento. Aqui. Agora você vai fazer a edição de todos os vídeos. Basicamente da mesma forma. Você vai vir aqui e ativar todos. Então, é um processo bem mais demorado. Só que ele faz o carregamento de todos. Você só vai ativando essa opção. E pronto. Eu fui do 1 ao 9 só ativando. E agora eu vou do 1 ao 9. Baixando a legenda. Ah, aqui ele teve um erro. Que estranho. E só ir baixando a legenda. Pronto. Finalizado. Eu tenho as novas legendas. Já baixadas. E agora eu só iria. Renomeando cada uma. Opa. Essa aqui é a 3. Essa aqui é a 4. Olha. Fiz coisa errada. Aqui. Pode dar Ctrl Z aqui e volta no Windows também. Esse daqui que é o 1. Esse é o 1. Esse é o 2. Esse é o 3. Esse que é o 4. Tá vendo que ela vai até o 8. E 9. Pronto. Eu tenho as novas legendas. Aí. Se eu tivesse no CC 2020. Eu importaria todas. E eu colocaria em cima. Eu vou até deletar aqui. Só pra mostrar pra vocês. Que é só agora. Importar todas as legendas. Vou até criar uma pasta. Aqui com legendas. E importar aqui. Pra ficar organizadinho certinho. E eu iria jogando. Adequadamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu fiz na outra versão. Dessa maneira. É mais demorado. É mais organizado. E é recomendado. Pra quem tá usando. O CC 2020. Pra quem tem o CC 2021. Eu recomendo a outra maneira. Fala galera. Complementando o vídeo. Que eu acabei de fazer aqui. Eu já tirei a câmera. Por isso que eu vou deixar sem câmera. Bom. Mas é basicamente. Pra mostrar. Uma coisa que eu acabei de aprender. Eu tô aqui fazendo. A edição das legendas. Como vai ser só pra history. Tem que ficar mais ou menos aqui. As legendas. E eu não posso deixar aqui. Então toda hora eu tinha que vir aqui. Ficar levantando. E tudo mais. Toda hora eu tinha que ficar fazendo isso. Isso aqui tava ficando chato. É porque que não foi pra cima isso. Olha lá. Foi pra cima. Eu tinha que ficar aqui. Mais ou menos. Então eu falei. Ah mano. Tá chato. Ficar tendo que configurar toda vez isso. E. Clicando aqui. É. Esse aqui. É o que eu já fiz. Eu vim aqui. Em tracking style. Que deve ser estilo da linha. Estilo da. Da faixa. Alguma coisa assim. E. Vi que tinha criar novo estilo. Então eu vi. Criei um novo estilo. A partir do que eu já tinha criado. Então. A partir do momento que eu venho aqui. Clico na legenda. E falo que a faixa tem que seguir um estilo. Que é o do Gui. Que eu acabei de criar. Toda a faixa. Fica com um estilo criado. Então eu tô gostando bastante. Dessa nova forma. Que o Adobe Premiere fez. Para legendar os vídeos. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês apliquem essas dicas. Que eu estou passando. Se te ajudou. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ativa os sininhos. Não de notificações. Porque toda semana. Eu vou tentar. Trazer dicas de otimização. O meu muito obrigado. Um gigantesco abraço. E até mais. 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 A CIDADE NO BRASIL